Tô com um pouquinho de corido. Eu tô também. Peraí. Quer papel? Deixa eu ver aqui. Peraí que mais tem. Porque eu acho que eu peguei pra ir pra óculos. Ai, o que é? Fala aí pra ver o som. O som tá bom aí? Como é que tá? Boa noite. Será que dá pra ouvir aí direitinho? Alguém pode me dar um feedback? A frio tá em todo lugar, né? Mas eu não gosto de ficar com frieza, assim, não. Tô com a minha roupa aqui de... De medieval aqui. Alguém pode falar pra mim aí se tá bom o som, se não tá bom? Pode tirar esse comentário. Então tá bom. Vou abrir o feedback aqui. Tô dando por enquanto boa noite pessoal aqui, vai chegando até... Oxalá os abençoe, meu pai Alexandre. Te abençam. Cravo, Diogo, boa noite. Oxalá os abençoe, Eridan. Todo mundo. Alô, Alô, Inglaterra. Ô, meu velho. Sandrinho. Mas eu tô aqui aquecido. Tô com minha roupa aqui do tempo que eu era... Do tempo que eu era... Highlander, né? Semana que vem eu vou... Semana que vem não, sábado, eu vou estar na casa do... Do... Babá Júlio. Vou lá pra uma fogueira, mas vou levar o meu casal. Minha capa. Isso aqui é uma capa. Isso aqui é uma capa, ó. 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 Que isso, hein, mano? Bagulho da hora. Que é o boa noite. Oxalá os abençoe. Dona Ana Maria. Oxalá ele mesmo que nos abençoe. É isso aí. Ai, ai, ai. Vou falar um pouco aqui do... Do candomblé de outrora, né? Às vezes, assim... É... As pessoas... Olha o Luiz. Acabou com o Carlinhos. Pelo amor de Deus. O nóis da Cracolândia é você, cara. Se liga. Ó o bagulho da hora. Ó aqui, mano. Que bagulho da hora, cara. Todo quentinho aqui. Tudo da hora. Né? Então... As pessoas falam muito, assim... Tem muito... Nem tanto saudosismo, né? Quanto o candomblé mais antigo. Né? O candomblé... A gente fala muito de... A gente fala muito de... 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 Assim... Tem gente que fala... É... Saudades daquilo que eu não vivi. Tipo... O Neymar, né? Mas não, cara. O candomblé... O candomblé... Esse candomblé... Tipo... Lógico... Eu não alcancei. Década de 50... Década de 60... Década de 70, né? Porque eu sou de 83. Esse candomblé... É... Ele veio ainda... Ele ainda durou... Década de 80... Até o final... Da década de 90. Depois... Eu acho que o candomblé começou a perder... É... Muita identidade. Eu acho que com o advento... O advento das redes sociais... O candomblé veio perdendo muita coisa. Muita coisa. Deixa eu virar aqui... Senão eu me desconcentro. Então... É... Todo dia, assim... Praticamente tem uma... Uma composição. As pessoas vão compondo cantiga... Ao bel prazer... Aí pode até falar assim... Ah, mas... Antigamente no... É... As cantigas elas foram compostas... Por alguém foram. Mas pra você compor uma cantiga... Você tem que ter muito cabedal... Tem que ter muito... Muita base, né? É... Não só ortográfica... Mas você tem que ter... Muita base litúrgica... Pra você conseguir inserir... Alguma coisa relacionada mesmo. A orixá... Porque tem muita cantiga... Falando só de felicidade. Tudo é... Aiolaió... 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 Ei... Ei... Aiolaió... Não tem... E outras são... Fragmentos de outras cantigas... Que as pessoas vão... Vão ali... Encaixando... E formam... Uma cantiga. Tem cantiga aqui de você ouvir... Você fala... Isso aí é de onde? Isso é de onde? Não é... Por quê? Quando a pessoa cantar alguma coisa... Você tem que falar assim... Minha cara... É... Qual é a origem... Dessa cantiga? O mais velho... Mas que mais velho é esse? Esse mais velho não tem nome? Tem que ter origem. Aí a pessoa vai e cita... Uma... Uma... Uma pessoa antiga. E essa pessoa antiga... Ela é... Ela é... Referência... Por não ficar inventando coisa. Então é isso. Então... Quando a gente vê... Eu já falei um monte de vezes aqui... Esse monte de cantiga de Obá... Agora estão inventando um monte de cantiga de Obá... Tem um monte de cantiga de Xangô... Cara... Tem... A igreja... Você vai na igreja... O padre vai abrir a mesma Bíblia... E vai... Os mesmos salmos... Os mesmos livros... E até os cantos... Pode até... Mudar um canto ou outro... A época do padre Marcelo... A igreja tentou criar esse negócio todo... De... De... Atrair os jovens... Porque... Aquela coisa... A missa é uma coisa amassante... Dependendo... Do padre ou do bispo... Fica amassante... Aquela coisa chata... Cansativa... Mas parece que essa onda... Deu uma parada... Uma parada... O padre Marcelo também deu essa parada... Outros aí... Então... O candomblé... A mesma coisa... Mas só que o candomblé não para... Cada dia... Cada dia... É uma pessoa inventando... Um conto... Inventando uma cantiga... Inventando uma dança de santo... E sem base... Mas essa dança aí... Quem é que dança assim? Eu nunca vi dançar assim... Por que dança assim? Quando você pergunta... O por que dança assim... Você já mata a pessoa... Por que que o A dança... Assim, né? Por que que o Molo dança... O Paris G é assim? Tem gente que dança assim... E assim... A gente... Na minha tradição... A gente... Dança assim... O Molo dança dividindo... Dividindo... E tem um significado... O significado... A dança... Né? Tem um significado... O significado da dança... Esse candomblé antigo... A mesma coisa... Toque de Atabaque... Esses candomblé antigo... Né? Da chamada linha 15... Né? Alguns candomblé ali... No... No Dique de Tororó... Né? Candomblé... Lá... Lá na boca do Rio... Quem conhece Salvador... Na boca do Rio... Candomblé... Lá no buraco da Gia... Lá tem esses nomes assim... Né? É... No próprio Curuzu... Esses orgãs... Dessa época... Meu tio Geraldo Macaco... Né? Assim... Como... Que eu alcancei foi ele... O Baldo... O Baldo... E aí dos anjos... Eles iam em candomblé de Angola... Eles iam em candomblé de Queto... Eles iam... Eles iam literalmente... Bater com o tia... Era diferente... Mesmo... Uma pessoa de Queto... Chegando num candomblé de Angola... Independente... Ou um cara de Angola... Chegando num candomblé de Queto... Independente... Da nação... O que valia era o peso... Que aquele Ogã... Representava... Para aquele candomblé... Olha... Meu tio Geraldo... Ele andava... Eu falo muito dele... Porque foi o homem... Que me abriu um monte de porta... Né? Ele andava com uma... Boininha branca... Eu nunca vi ele entrar... Dentro do salão da roça... Com a boina na cabeça... Ele tirava a boina... E botava embaixo do braço... A mesma coisa... Meu pai Luiz... Que não era o Ogã... Confundi... O povo tem essa mania... De... De confundir... Quem não roda de santo... Com o Ogã... Mas nunca entrou... Com a cabeça coberta... Dentro do salão... Né? E... Por quê? Porque ele... Convivia muito... Com aquele monte de Ogã... Vivia muito naquela época... Porque... Naquela época assim... Não tinha muito... Essa coisa de... De... Ah... Ali fica os... Babalorixá... Ali... Fica os Ogã... Não... Aí ficava... Meu pai Luiz... Paizinho Pai Preto... Que é o pai de Gamo... É... De certo ali... Ficava... Ficava... Vadinho... Né? Hélio... O Baldo... Dudu... Né? Eu acho que... Hélio... Hélio dos Anjos... Não... Vadinho era menino... A época... Eu acho que... Vadinho era menino... A época de seu... De seu amorzinho assobar... Mas ele... Alcançou ele... Né? Então... Você via... Aqui esse povo... Né? Tava sempre junto ali... Então... Eles iam... Eles iam... Eles iam... Eles iam... Eles iam... Pegando o hábito... Né? Daqueles... Antigos... Independente... De você ser... Ogão ou não... Né? O... Os toques... Nas grandes casas de Candomblé... O Gantua foi um grande formador de Ogão... É só você ver... O... O... Os maiores tocadores... Estou falando em termos de tocador de Candomblé... Só tocador... É a grande referência da Bahia... É a grande referência... Dali saiu muito professor para outros terreiros... Né? É... Esse... Esse trio... O Baldo... É... Vadinho... Esse trio... Esse quarteto... Né? Dudu e Hélio... Mas aí tinha... Paizinho Pai Preto... Né? Geraldo... Geraldo, meu tio... Era um grande tocador... Era um grande cantador... Puxava bem baixo... Mas ele nasceu para cantar Candomblé... Tem alguma coisa aí? Não... Tá só o pessoal pedindo bênção... Falando da sua capa... Como é? A capa... Fez mais senso que é live... O... O... Claudinho Corujo disse que o senhor consegue mesmo ser feio... Ele é doido... Mas, no amor de Deus... Não tem espelho em casa... E o Nate chamou de Harry Potter... Então... É assim... Ele vai se dando boa noite... Boa noite para todo mundo e tal... Então... Quando você ouve assim as vezes... Eu... Eu estou falando pelo que eu aprendi... Pelo que eu aprendi... É... Se você falar... Alujá... Tocando ato... Todo mundo vai tocar alujá... Se você vai falar... No Pofonjá... Na Casa Branca... Qualquer terra da Bahia... Se você falar daró... Uns podem conhecer como ilu... Mas todo mundo conhece... Que ilu ou daró... É o mesmo toque... Se você falar... Agueré... É o mesmo toque... Porque existem toques... Opanijé... O mesmo toque... Por quê? Existem toques que eles são... Eles são... Eles têm o seu nome individual... E tem... O mesmo toque também... Ele... Ele vem acompanhado de cantiga... Tem cantiga de Opanijé... Tem cantiga de Alujá... Tem cantiga de Daró... Tem cantiga de Agueré... Agora... Existem toques... Que... Ninguém pede para... O toque já vem... Acompanhado... Da cantiga... Entendeu? Um exemplo... Ninguém vai... Chegar assim... Está... Euar no salão... E vai falar... É... Toque de Euar... Que esse é o nome... Toque de Euar... Toque de Euar... Ninguém fala isso... Porque a pessoa já canta direto... Porque esse toque... Só tem aquele santo... E é toque... Teve toque... Que não teve nome... Ele é conhecido assim... Apenas... Né... E... Agora... Existem toques... Que tem muitas variações... Como o vassi... O vassi... O vassi tinha um outro nome antigamente... O vassi tinha um outro nome antigamente... Só que o nome era muito pesado... Aí... Mudaram... Para vassi... Eu digo pesado... É... A tradução literal dele... Né... Por ser um toque de guerra... A gente sabe que na guerra... O que mais ocorre na guerra é o quê? São mortes... Então... Por conta disso... O toque... O toque... Ganhou esse nome de vassi... Entendeu? Então é isso... É... Ali em cima... A gente... A gente... É... Pode falar aqui assim... Desses caras de antigamente... Teve um canoblé... Em agosto de 97... Um canoblé... Que ele foi... Literalmente... Não estou falando mentira aqui... Nem diminuindo... Porque eu já cansei de falar aqui... Que eu... Fiz vários... Mori... No quarto do meu amante santo... Na sala dela... Eu tomei o bit... Tudo... Minha filha também... Está aqui do lado... Né... Em 97... Agosto de 97... Ebome Valquíria... Né... Saudosa... Ebome Valquíria... Tirou... O Iaú... Eu não... Não me recordo o santo que era... Estava eu... Geraldo Macaco... E... E falecida... Ebome Miria... Esposa de Lopoginá... Aí... Estava na casa lá de Geraldo... E falava... Ah... Vamos no canoblé ali... Ah... Vamos... O cara perto ali dele... Perto... Ali na Vase da Gama... Ela morava numa... Numa... Travessa da Vase da Gama... Ele morava um pouco mais adiante... Assim pra cima... Aí nós fomos lá... O canoblé... Já estava rodando... Já estava... Eu não sei... Que parte do xerê que estava... Aí chegou Geraldo... Geraldo chegou assim... Aí falou... Quem é que mandou você começar o canoblé? Pogã... Não me lembro se era... Não lembro... Era um rapaz... Era um garoto ainda... Tipo da Cadu Xumare... Não sei se era... Filho de Coriol... Ou de Mirtinho... Não sei direito... Quem é que mandou você começar esse canoblé? Não, meu tio... Olha o seu banana... Ele tinha mania... Ele tinha a mão na cara assim... Ela passava a mão assim na cara... Ela passava a mão assim... Lá começava tudo de novo... Sim, meu tio... Aí Geraldo começou com... Ah, já ou... Ei, Mário... Ninguém achou ruim com isso... Né... Até pela história de Geraldo... Com a própria Cadu Xumare... Né... Que ele... A mãe dele... É... Era a filha de Sandy lá... E ele se confirmou no canto A... Mas ela era a filha de Sandy lá... A história toda... Ninguém achou ruim nada... Isso daí... Hoje... Hoje... Se você pedir... Se você pedir... Tipo assim... A pessoa está tocando tabaque... Aí pede para você cantar... Se você pedir... Para a pessoa tocar mais devagar... Tem uns que faz bico... Fica de Calundu... Né... Que ele é as coisas... Que você é obrigado... A tocar... Na velocidade CREO... Número 3 ou 4... Que ele está tocando... Comigo ainda acontece isso... Que... Vai dar problema... Né... É certo... É sério que vai dar problema... Né... É... Eu peço com toda a educação... Toco um pouco mais devagarzinho... Tá bom... Eu até... Marco assim... A cadência que é... E pronto... Porque eu não peço para cantar em lugar nenhum... Agora... Se pedir... Então eu peço pelo menos isso... E o que se repara... A diferença... De hoje também... Os orgãs de antigamente... Parece... Não estou falando que todos de hoje... Mas a maioria... Dos orgãs de hoje... Eles pensam mais no espetáculo... Eles estão mais preocupados... Com o celular... Ou eu estou aqui... Tocando... E estou olhando aqui... Vamos lá... 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 E o santo está aí dançando... Ó... Eu já... Eu já implico... Com os daqui de casa... Ele deve estar tendo a live aí... O Ney... E para Deus tem que prestar atenção... Certo... Presta atenção... Porque se você ficar olhando para o lado... Você tem que prestar atenção... Você tem que ficar de olho... Em quem está dividindo a cuia... Porque na hora que começa a pôr ali... O atabaque tem que virar... E eu fico louco com isso... Eu já dei várias chamadas nele... Várias chamadas... Então... De parar... Você é louco... Eu acabei de falar isso... Já presta atenção... Ele não me responde... Não... Isso eu não posso falar... Nunca me respondeu... Nunca me respondeu... Eu também não xingo ninguém... Eu só falo que... Você é louco... Estou falando... E você vê por aí... As pessoas... O cara está tocando aqui... Tem outro cara aqui... Eu odeio live... Essas lives assim... Em candomblé... Em candomblé, cara... O cara está aqui... E conversando com o outro... E o outro... Aqui a cabeça... Olhando assim... Tocando também... O Ney falou para o senhor... Para de gongar ele na live... É o gongo mesmo... É o gongo mesmo... Entendeu? Então... Essa é a diferença... As pessoas têm que se preocupar mais... Em tocar para o senhor dançar... Parar de ficar tocando para a câmera... Não adianta... Olha... Muitos aqui... Muitos dos que eu vejo aí tocar... Vejo o vídeo e tal... Cara... Não conseguiriam tocar nem o gão... Perto desses caras... Com esse tipo de comportamento... E o gão tem que estar alinhado... Para ir tocar... O gão não pode estar de camisa regata... O gão não pode estar com bafo de cachaça... Ou outras coisas... Entendeu? O cara tem que focar naquilo... E as pessoas têm que diminuir esse negócio... De ficar toda hora filmando... O cara que está tocando rum... Às vezes ele deixa o telefone ali... Ele... Não... Não senta aí não... Que está o telefone aí... Aí ele vai... Mexe... Pede... Está preocupado com aquilo... O cara tem que se preocupar com o candomblé... Por isso que está... Desse jeito aí... Quando eu falo que o candomblé acabou... Acabou... Acabou mesmo... O candomblé acabou... Se falar que não acabou... Então está bom... Então me fala um lugar aí... Ou alguns lugares... Né... Alguns lugares... Vamos dizer aí... A cada dez candomblé... Sete acabou... De verdade... Porque hoje... É cara... Hoje é espetáculo... Só fazem espetáculo hoje em dia... Ninguém está preocupado com liturgia... As pessoas estão preocupadas com o salão... E o salão... Antes... Era o segundo plano... É importante... Mas no segundo plano... Foi... O Marcelo Giraldo... Abenção meu irmão... Edinho Carrapato... Fala muito comigo... De seu mozinho Sobá... É do tempo dele... É do tempo dele... É... Ele deve ter pegado... O fim... O fim de seu... A mozinha Sobá... Né... Porque... Vadinho... Já foi embora... Vadinho foi embora antes que mais menininha... Olha que... De onde... De quando Vadinho era... O pai de Gamo... Era de 1910... Seu Luiz da Moriçoca... Era de 1920... Seu Luiz da Moriçoca... Estaria completando... Dia 23 de junho... Ele fez 102 anos... Então... Quer dizer... Eu acredito que... É... O ganhadinho... Pegou tipo ali... A rapa do tacho... Mas alcançou ele também... Alcançou ele também... Né... Alcançou... Porque... Que nem o exemplo também... É... Seu Martiniano... Eles iam no Bom Fim... Seu Martiniano... Faleceu em... 43... 1943... Minha mãe tinha 13 anos de idade... E estava com 6 anos de santo... Ele era de 1859... Né... Né... Então... Esse eu acho que... Seu Martiniano... Não sei se Adinho... Alcançou não... Né... Por conta do lápis temporal... Né... Mas Adinho... Alcançou muita gente... Né... É de outra geração... É do Atabaque Piano... Mesmo... Né... Genioso... Tudo... Mas um grande nome do Candomblé... Né... Isso... Não tenha dúvida... O nome dele vai ser... Lembrado aí... Por gerações... Né... O Claudinho Coruja disse que... Sem dúvida... Os melhores saíram lá do Gantuar... Aliás... Os melhores saíram de lá... Não... Ainda são de lá... Cara... É assim... Como formador... É... Como formador... Claudinho... Eu... Eu não vejo a mesma... A mesma... Como chama? A mesma coisa assim... A mesma... O mesmo volume... De formação... De Ogans lá... Não vejo... Não sou hipócrita, né? Não sou hipócrita... Não sou... Puxa sacra de ninguém... Tem que ser imparcial... Né... Sempre falar... Em busca da verdade mesmo ali... Né... É... Mas os grandes nomes... E os... Os professores... De Mondes ali... Foi lá... Tem isso... Uma coisa aí... Inegável... Porque você... Enche ali... Duas mãos... De grandes tocadores... Grandes... Enche duas mãos... E vou ter caso aqui... Que você vai colocar... Dois ou três ali... No máximo... Mas ali é... É... O Jefferson Miller disse... Que hoje em dia tem muita melindice... O celular da internet... Desliga pra mim ali... O que? Esse aí... Desliga no aparelhinho... Tá aí... Voltou já... É... Mas é a melhor coisa... Não... Voltou... Entendeu? A internet deu uma... Deu uma... Não entendi o que ele falou aqui... Uma caidinha... Então hoje você não pode reclamar de nada... Né... Então... As pessoas não aguentariam... Estar junto... De um time desse aí... Era outro mundo... Cara... Eu alcancei... Cheguei até em Candomblé... Né... É... Cheguei até em Candomblé... E você ficava assim... Ó... Fascinado... Como... Já contei aqui... Que Edinho chegou no Candomblé... Edinho não... Vadinho... O Candomblé já tinha acabado... Era uma... Eu sei que é uma festa de Oxóssi... Isso eu não vi não... Isso eu não vi... Geraldo me contou... Era uma festa de Oxóssi... Aí quando ele chegou... Os homens falaram... Ih... O homem chegou... Os caras... Puts... Vai começar tudo de novo... Quer ver esse cara... Vim com onda... Mas não deu outra... Falou que Oxóssi... Já estava lá dentro... Já estavam... Acho que... Despindo... Né... A pessoa de Oxóssi... Tudo... Ele cantou... É... 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 Porque essa cantiga... Do nosso lado... É essa que abraça... É... Essa que abraça... Não é... Alaketure... Não sei nem se é mais essa... Mas minha mãe me ensinou essa daí... Aí falou que Oxóssi saiu... Veio... Abraçou... Ele falou... Eu posso começar... Cheguei só agora... Que... Vadinho... Vadinho... Era ferreiro, né... Era ferreiro também... O Baldo era padeiro... Hélio... Eu não me lembro... E... E... Chegou tarde... Tudo... Eu posso começar de novo... Meu pai... Oxóssi falou sim... Começou o candomblé... Tudo de novo... Começou o xirê... Oxóssi voltou... Pôs roupa de novo... Dançou e pronto... Eu senti orgulho... De ter um candomblé... Dessa essência... Né... Dessa magnitude... Com esse tipo de gente... Dentro da sua casa de candomblé... Esse tipo de gente... Que gostava de cantar candomblé... Não para se aparecer... Gostava de cantar candomblé... Meu... Dá um tempo com esse negócio... Mas depois você vê... Eu estou enquanto isso... Que loucura... Meu... Que loucura... Que loucura... É... Estou esperando a sorte mais de falar... Uma hora eu vou parar aqui... Vai aí... Tá... Essa ali... De Melo... Falou verdade... Babá... Tem muitos que espancam o atabá... Que muitas vezes... Não dá nem para ouvir o que se canta... É... Minha filha... Não adianta... É... As pessoas querem... As pessoas querem mais... Tocar para a plateia... Do que para o santo... Se o santo... Já é um santo... Assim... Com rodagem... Uma... Uma... Uma pessoa... Né... Que tem mais tempo de santo... Porque assim... Santo... Quanto mais você veste na carne de candomblé... Mais você aprende... Uma pessoa que veste o santo... Uma vez ou outra... Nunca aparece... Nunca pode vir... O santo não sabe fazer nada... O santo não sabe... A energia não sabe fazer nada... Porque ela não está conectada com aquilo... Então... Quanto mais... Então... O próprio santo é que dá... O negócio... O santo que faz a marcação... Não é o Ogã... Querer... A hora que ele quiser... Tocar para o santo... E para um lado... Ou para o outro... Não... A dona Iade Franco... Estou dando boa noite... A bênção... E pediu para o senhor o casaco... O casaco é top... Viu... Iade... Top mesmo... E a Irene de Oiá... Antigamente tinha-se mais respeito... Para a consagrada... Hoje em dia virou uma bagunça... Exceto algumas exceções... Parece uma disputa... Isso é mesmo... José Orlando está perguntando... Isso aqui está muito frio... Não... Está frio normal... Viu... Orlando... Está frio normal... É que aqui dentro... Né... Aqui dentro... Isso frio é mesmo... Aqui tem o laje aqui... Tem o telho aqui... Né... A casa é muito grande... Então... Né... Mas está bom o tempo mesmo... Claudinho disse... Meu velho... O senhor sabe que eu o amo... Eu também te amo, Claudinho... Eu também te amo... Eu também te amo... É... Está aí... Está dando uma travadinha... Alexandre José dos Santos... Quando não black eu faço... Não deixo filmar nem fotografar... É... Então... É assim... É... Eu tinha muito... Essa concepção... Hoje... Eu deixo porque... Eu não tenho uma foto de nada minha... Até foto com... Minha mãe de santo... Tenho umas três fotos com minha mãe de santo... E nem dá para ver, né... É... Ela está totalmente preta... É... Tem uma que ela está tão preta... Não... Mas é por conta do filme... E ela... E ela deixava... E ela... A gente tinha que tirar foto com a luz apagada na sala... É... Está escuro... Ela não acende a luz para nada... Então, cara... É assim... A gente fica... Fica assim pensando... Né... O Apoforjá... O Apoforjá é o terreiro mais documentado que tem, viu... Tanto o... O de Salvador... Quanto o do Rio de Janeiro... Porque você tem que deixar as coisas para a posteridade... Eu... Criei o hábito aqui... De não filmar o rosto de ninguém... O santo tem que estar de costa... Né... Não filmar... Às vezes... Aquele steakzinho curtinho... E foto de costa... Né... Assim... Rum... Eu... Eu não gosto... Tem gente que faz... Eu não gosto... Mas tem gente que faz... Cada um faz aí... O que eu sou melhor... Mas eu... Eu não gosto... Porque... Principalmente... Esse monte de... 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 Tem um monte de santo aí... Que nós... Que é santo não... Cheio de vício... Que vira tudo meme depois... Vira tudo figurinha... O Jefferson William... Diz que tem alguém... Que sai de um lugar... Que estava tocando... E vai para outro... E já está mamado... Mas é... Candomblé... Não tem que ter bebida... Candomblé... Virou formador de alcoólatra... Cara... Tem que parar com isso... Urgente... Tem que parar com isso... Que a pessoa já chega na sua... Aqui não vai chegar... Aqui não chega mesmo... Aqui é diferente... E deve ter outros lugares também... Que é diferente... A pessoa já... Já chega pedindo biricutico... Né... Eu... Eu já vi... Mas não tem nem... O que você quer? Café? Café tem... Não pode... Ana Rey... Diz que não gosta de gente... Que fica no celular... Dentro do barracão... Que... Ela acha uma coisa desrespeitosa... Com os orixás... Com certeza... Com certeza... O tempo todo... Sueli... De Melo... Diz que agora é show blé... É... É... Ana Maria... Impor respeito... Afinal a gente toma a benção deles... E é pai Ogã... Tem que ter postura... E respeitar o orixá... Que está nos dando o seu axé... Pois é... Cara... É... Eu acho que assim... Cobram muito respeito... Mas não se dão respeito... Muitos... Não se dão respeito... Eu não estou aqui... Generalizando... Que eu conheço muitos Ogã... Que são top... Tanto Ogã... Como Tocador... Né... Que tem Ogã e Tocador... O Tocador é aquele... O Morixá... Que não dá santo... De jeito nenhum... Escolheu tocar tabaco... Porque... Tênis e voltura para aquilo... Fez santo criança... E criança... Na minha tradição... E no meu entendimento também... Não se confirma... Que eu não sou maluco... De confirmar criança... E a criança vai ir... E dar santo... Ah... Mas jogo de búzio... Não tem queda nenhuma... No jogo de búzio... Que indica quem... Roda e santo quem não roda... Cada vez aí... O Alexandre José disse... Que seu Edinho... É uma das referências dele... E no canal lá de Curitiba... Que mudou muito... Depois que a passagem... Dá para sair dele por lá... Mas era... Peraí... A Luísa de Souza... Dizendo que é triste... Mas o candomblé acabou... Que falta respeito... Com o sagrado... Com os mais velhos... Com os orixás... Que perderam o respeito... E que tem que ter postura... Ó... As pessoas tinham... As pessoas tinham... Que... Enaltecer... Esse povo antigo... E pegar bons exemplos... Não pegar mal exemplo... Ai que fulano... Mas que fulano fez isso... Ó... A pessoa pode ser o maior sábio do mundo... O maior sábio do mundo... Ó... O cara... Nossa... O pai de santo ali era sabido, hein... Nossa... Sabia isso... Sabia aquilo... Negó... Mas... Vivia na lacívia, né... Vivia na sodomia... Desenfreada... Vivia na bagunça... Vai... O que vai sempre destacar... Você tá pagando a live... Desculpa... Espirrando... Entendeu... Vão sempre lembrar de você... Da parte negativa... Tem gente que já foi embora... Há mais de 40, 50 anos... As pessoas postam... Ah... Isso, aquilo, aquilo... É... Mas ninguém fala isso aqui, né... É uma coisa... Que vai passando de geração para geração, gente... É a mesma coisa... Quando a pessoa fala... Que tem tanto tempo de santo... E não tem... E esquecendo que tem um monte de gente... Gente que até criou... A pessoa... No quarto de santo... No caso... A Jimonan... Oxe... Como que eu tenho esse tempo de santo... Se foi eu que eu... Hoje é uma disputa... Para ver quem mente mais... Idade de santo... Temos aí... Meu... Eu vou tomar isso de você... Para... O quanto o senhor tá falando... Só... É... É... Hoje... Essa disputa... Quem mente mais... Idade de santo... Ah... Eu minto mais... Aquele... Porque eu minto mais... Eu minto mais... Tá feio isso aí... Tá feio isso aí... É que eu não participo de candomblé... Se não você vai falar... Vem cá fulano... Eu não tava no dia lá não... Eu sou desse tipo hein... Eu sou desse tipo... Não vem contar vantagem na minha frente não... Que eu falo... É mesmo... Eu tava lá... Não tem nada disso não... Foi Itaúano... Você é mais novo que a minha esposa... Você é mais novo que fulano... Como você tá... Que maluquiceza... A gente tá na feitura... É mais velho que a gente... O Daniel Santos disse... Velho... Eu não o conheço pessoalmente... Mas tem um alguém em São Paulo... Chamado Vinícius... Ave Maria... Toca muito... O senhor o conhece? Eu sei que é... Eu sei que é... A gente tinha amizade... A gente tinha amizade... A gente se conhece assim... Não se fala mais... Como antigamente... Mas... Toca bem mesmo... Toca bem Vinícius... O André Luiz Coelho... Perguntou se o senhor poderia falar um pouco... Sobre Logo Moedé... Vai falar o que... Sobre Logo Moedé... Às vezes fica assim... Porque às vezes... André... Fica uma coisa muito... Retórica... Porque... É... Porque aí... Volta de novo... A origem dele... Né... É... Eu esqueço... Eu não... Não levo nada em consideração... Desse... Africanismo... Né... Pra mim... Logo Moedé... É filho de... Ipondá... Coelho em Lé... Tem mais um Mochum... No meio... Do caminho... Que ajudou a criar... O grande nome de Logo Moedé... Foi... Seu Eduardo Mangabeira... Eduardo Digechá... Que era... Padrasto de minha... Oi? Gente... Tá... Fogo... Internet é fogo... Tá... Tecnologia é fogo... Tá oscilando muito aqui... Entendeu? Então é isso... É... O grande nome... Se eu não me engano... Acho que ele morreu... Ele morreu em 1988... 1988... Ele morreu... Ele era... Ele... Tinha até... Até carta no Museu Afro dele lá... Escrita em Orubá... Que ele mandava pros parentes dele... Acho que carta que ele... Não chegou a mandar... Outras cartas recebidas... O grande nome do Candomblé... Hoje tem esse negócio... Que Logo Edé... É um sanguinário... Eu não sei o que a graça... Que as pessoas veem... Em achar que o santo delas... É o capeta... Chupa no manga... Que mata... Que corta a cabeça... Que rasga... Que... Não sei o que isso faz... Mas a pessoa é um bunda mole na vida... Não é nada na vida... Mas o meu santo... E o santo... Quer dizer... Ele não faz nem você... Tomar coragem de homem... Isso é bobagem... Né... Agora... Logo Edé usa espada... Usa aquilo... Nunca usou... Nunca usou... Estou falando do seu Eduardo de Jechá... Que é do... Ele é... Ele foi embora em 88... Ele foi embora... Acho que com 102... Ó... Eu estou em dúvida... 102... 104... Ou 107 anos... Foi de 107 anos para baixo... Então... Ele era... Do... Do final... Do século... Do final... Do século... 19... 19, né? Final do século 19... E nunca teve isso... Não tem uma cantiga de Logo Edé... Que retrata isso... Que ele... Bebe sangue... Chupa de canudinho... Que ele viado... Não tem nenhuma cantiga assim... Não tem cantiga de Logo Edé... No Aguidavi... Não tem... Teve uma cantiga... Que ele compôs... Eu já cantei aqui um monte de vezes... Que ele compôs... Para homenagear o povo... Que ia... O povo de Queto... O povo de Jeje... Que ia tudo na casa dele... Isso aí tinha... Isso aí tinha... Mas era... Ijexá... E que a gente chama de Barravento... Pode ter um outro nome... Mas... Na Bahia... Em Salvador... Todo mundo fala... Barravento... Ah... Barravento é no Angola... Mas é Barravento que todo mundo chama... Isso ficou universal... Com um monte de coisa do Canoblé... Aguidavi que é de Jeje... Ficou tudo universal... Hoje em dia que todo mundo quer inventar o seu negócio... Quantas vezes eu cheguei lá no terreiro do Bogum... E eles colocavam... Iaô... Para tomar benção de mim lá... Né... Eu pagar benção... Isso nem tem... Muita gente nem sabe o que é isso... Pagar benção... Os iaô... E ninguém falava... Eu estou com três Vodunce aí... Estou com os iaô aí... Isso é normal... Tudo isso... Até no Angola de lá... Tudo... Aí começou agora... Cada um... Até legal... Né... Cada um fala... Não... É... A gente fala iaô... Do quê? Como que fala na Angola? Lá chama de Muzesa... Oh... Que legal... E tal... Mas o popular... Né... Essa coisa... Ela foi tomando forma assim... O Canoblé nasceu assim... De etnias... Tribos... Tudo misturada... Né... Então... O que era... O que é esse negócio de pagar a benção? Teve uma vez... Eu subi no Bogum... Foi o... Um dos primeiros iaô de Índia... De Índia... A... A mãe de santo lá... Aí... Nós estamos ali... Eu estava lá com o meu tio Lorival... Foi marido de minha mãe de santo... Lorival do Loguendé... O Gana Casabranca... Ele já bem velho... Ele já era... Olha... Eu já conheci ele velho... E foi para a Santa Rosana... Ele foi ficando velho... Foi ficando velho... Foi ficando velho... Ficando velho... E foi embora depois... Minha mãe até... Aí nós estamos lá e tal... Aí... Eu não me recordo de onde foi... Que os iaô... Lá do Jeje estava... Eram... Três iaô... Aí... Ela falou... Já, já... Estou com três iaô aí, irmão... Bora para cá para eles tomarem benção... Aí... Vieram tomar benção... Tem que pôr o dinheiro no chão... Para o iaô... Iaô... De que ler... Tem que pôr o dinheiro no chão... Eles não estavam mais lá no... Obrigação... Eles estavam de que ler... Aí... Eu tinha... Eu tinha no bolso... Tinha no bolso assim... Acho que... Duzentos reais... Uma nota de cem... E dois de cinquenta... Já fiquei duro... Que aí... Meu tio Lourival... Estava sem... Estava sem carteira sem nada... Ô, Chelsea, meu filho... Não, não, não... Robertinho... Eu estou aqui desprevenido... Aí eu dei para ele cem... Ele deu lá... Para uma... Iaô... Olha... Faz tempo isso, hein... Faz tempo isso... Meu Deus do céu... Muitos anos faz isso, gente... Nossa... Eu nem sei dizer... Muitos anos faz isso... Aí eu fui... Dei lá... Para uma... Dei para uma iaô... E para outra iaô... Acho que tinha até uma de... Uma de soboa no meio ali... Essa eu lembro bem... Fiquei duro... Mas tive que depois... Sacar o dinheiro... Mas era o costume... Pagar a benção... Pagar a benção... Você ia lá... Tirava o dinheiro... E botava no chão ali... Para o iaô... É isso... É coisa que... Isso é tudo coisa... Que vai perdendo o costume... Vai tudo perdendo o costume... A Rubia Moraes pediu por favor... Pede por mim... Estou muito mal de saúde... Meu marido tem Alzheimer... Ô Rubia... Eu até peço por você... Minha filha... Mas... Entra depois... Em boxe... É melhor... Para a gente falar... Né? O... O Carlinhos falou... Para o senhor... Deixar eu espirrar em paz... Homem de Deus... Deixa o menino espirrar... Nem espirrar eu posso... Que ele acha ruim... O Célio Pagodinho... Diz que o Babalorixá dele... Sempre falava que o Ogã... É cartão de visita do seu Babalorixá... É... Realmente... O Ogã... É o cartão de visita... Por isso que eu não quero... O povo daquele caso... Não fica indo para Canoblé não... Assim... Para esses Canoblé... Teve um aí... Que apareceu no vídeo... Poxa... O dele vai escolher a bação... Entre Ogã... E Tocador... É igual... O Ney... O Ney... Falei... Criatura... O que você estava fazendo... Em tal lugar... Não... Mas eu não sabia mais... Não importa... Né... Tio... Você está arrastando... O meu nome na Medina... Entendendo... Mas eu não briguei com ele... Eu dei um conselho para ele... Eu acho que ele ouviu... Eu acho... Ele vai escondido também... É... Ele vai... Vai escondido... Mas ó... Quando você vai... Nesses Canoblé... Você pode... Cara... O dinheiro não é tudo... Cara... É... Quando você vai em... Canoblé... Banda La Fumenga... Aqui é o que mais tem... É Banda La Fumenga... Você vai bater palma para maluco... Você é maluco também... Ele mandou... Mas rapaz... Toda hora me gongando... E vai falar... Quem estava... Quem estava fazendo... O Canoblé lá... E me mandaram o vídeo... Olha... Quem estava em tal lugar... O filho de santo do Pai Chacha... Bem putinha ali... Tentando até tirar a cara assim da foto... Mas aí não tem jeito... Aí clique... Então tem que parar... Tem que se valorizar... As pessoas têm que se valorizar... Se valorizar... Vai assistir Netflix... O José Orlando... Pai Chacha... Na sua opinião... O que deveria ser feito... Para que o Canoblé voltasse... A ser o que já foi no passado... Ou será que é um caminho sem volta? Orlando... Olha Preto... Eu vou te falar uma coisa... Eu acho que é um caminho sem volta... Eu acho... Mas... É... Para... É... Melhorar um pouco... Eu já falei aqui... Diversas vezes... Tinha que partir... Dessas casas... As... Pelo menos... As três casas da matriz... Porque o Bogum... O Bogum... Não tem filial... Não tem filial... E você não vê... Assim... Tanta capetagem... É... Dos... Descendentes... De primeira... Segunda... Terceira geração... Não mais... Primeira e segunda geração... Porque o Jeje... Não tem tanto Canoblé... Que nem... Queto... Mas você não vê... Esse monte de coisa assim... Eu acho que falta um catálogo... Tem que catalogar... Tem que ver... Tem que ali... Identificar... A... É... Da casa matriz... Seus descendentes... De primeira geração... E os de segunda... O que acontece... Vamos supor assim... É... Fulano... É filho de... Mãe senhora de Eoá... E lá... Mãe senhora de Eoá... É que tem que abalizar... Aquele axé... E ela... É assim... Assim como... Assim como... Se pisar na bola... Se começar com bagunça... Que nem ela... Eu tava conversando com... Um rapaz hoje... Ele falou... Ele que seria... É... Tetra-neto de uma menininha... Mas quando ele começou a falar... Da... Da... Da obrigação dele... Da feitura dele... Falei... Cara... Isso não existe em lugar nenhum... Isso é coisa da cabeça da pessoa... Porque existe uma regra... Existem princípios basilares... Né... Alicerçais... Do canoblé... Isso não tem jeito... Mas uma coisa tão maluca... Foi... Meu Deus do céu... Falei... Não acontece pra ninguém não... Fica que você vai passar vergonha... Vai passar vergonha... Pra... Eu não sei não... Se... Se você pode considerar aquilo... Uma feitura... Não dá pra considerar... Sei lá... Eu acho difícil considerar... Muito difícil... Né... Mas é... Ai... Que eu sou... Achar não... Raiz... Lá do que eu tô... Tá... Se é raiz... Uma raiz podre... Né... Uma raiz quebrada... Uma raiz fraca... Porque você não... Tem nada... Isso daí... Não existe nem lá... E nem lugar nenhum... Mas tem que partir... Cara... Essas casas grandes aí... Tombadas... Né... Tombadas pelo patrimônio histórico... Tem muito peso nisso... Ao invés de colocar certificado de... 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 De união espírita... Que não serve pra nada isso daí... Esses alvarão... Não presta pra nada... Não servem de nada... Não tem... Valor jurídico nenhum... Você não tá... Com nada ali... Mas se você tiver ali... Um quadrinho ali... Olha... Fulano descende... De fulano... Né... E está em conformidade... Com os ritos... Assim e assim e tal... Ritmo... Cada um vai estabelecer o seu... Mas rito... Não pode ser... Esse negócio de panela... Mexer nada disso... Não é panela... Cada um mexe... A sua panela... Que porcaria de panela é essa? William Vieira... O Tetinha... Boa noite... Velhinha Benção... Boa noite... O senhor poderia falar... Sobre esse lance... De tocar o Adahum Amigué... Para chamar santo... Poderia falar... Cerca desse assunto? Cara... Adahum... Não é um toque... Que o povo de Queto usa... Não é um toque... Que o povo de Queto usa... Eu vou dizer... O que me contaram... Eu não vi também... Lá na roça... Dizia que estava... O candomblé com vadinho... Pro condom... Pro condom... Pro condom... Pro condom... Pro condom... E ninguém respondendo... Ninguém respondendo nada... Aí pro condom... Pro condom... Pro condom... Só... Um jogando ali... Que respondia... Você pensa que lá também não tem... Todo lugar tem isso aí... E tudo... Ah... Vocês não vão não? Vocês não vão mais responder não? Aí o vadinho começava... Aí tipo... Estava na gueré... Parece que o gueré... Era o ponto mesmo... Aí está lá... Tchacat... 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 E está ali... Cantando... Ah... Nessalada... E ninguém respondendo... Pro condom... Tchacat... 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 Ele dava um toque... Pro lado... E... Prá... Pum... 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 Prá... Pum... 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 Menos a mãe de santo... Que andava santo... Minha menininha... Todo mundo só ia... Catando moeda... Aí parava o candomblé... O povo ia... Desvirando o povo... O povo voltava... Cantando que nem colibri... Cantando que nem colibri... Agora... Como que eu posso... Mandar tocar Adahum... E eu ficar de cara pra cima... Adahum... Adahum... Chama o santo de... Todo mundo... Todo mundo... Não tem essa que o pai diz... Santo... Ai... Mas... Eu mandei tocar Adahum... E eu... Mentira... Então ele não tá com nada... Essa é a grande realidade... Ele não tá com nada... Adahum... Chama santo de todo mundo... Então a gente não tem esse hábito... De tocar Adahum... Eu vejo muito gente... Tocando Adahum... Aí... Gurekatu... Gurekatu... Gurekudu... Mas o que que é isso... Gente... O que que foi? Não me olha assim não, hein? Para... Não me olha assim não... Não me cutuca... Eu não paro... Entendeu? Que ótimo... Faz... Você não aprende... Entendeu? Então tem que parar com isso... Pra que tocar Adahum? Pra que? Se cada orixá tem o seu toque... Primeiro tem que saber... Eu já contei até... O significado disso... O Adahum... Como surgiu o Adahum... Conforme... Pelo menos... Pelo menos... Minha mãe de santo... Me explicou... Como que era o Adahum... E por que não pode? As pessoas tem que perguntar... Para o seu pai de santo... Qual é que é a versão... Da... Da... Da tradição dele... E por que que toca... E por que que não toca? O Alexandre disse... No canal... Não pode mentir... Por sempre... Por sempre... Alguém que conhece alguém... Principalmente sobre a idade de santo... Porra... Roseli Pereira... Oi... Sou a Roseli de Embudasardes... Um grande abraço para o senhor... Para você também... Roseli... Um grande abraço... Falta seis minutos... Pai... Tem um monte de coisa aqui ainda... O Júlio falando que o senhor diz que Ribeirão Pires é frio... E está com essa capa do Senhor dos Anéis... Dolbodor... Da hora, cara... Você morre de inveja de mim... Coisa feia... Sua inveja... Aí que é frio demais... No meio do nada... Não tem nem vizinho... O Daniel Santos disse... Poderia fazer uma apanhada sobre o seu Eduardo... E colocar em suas redes sociais... Velho... Eu apoio mil por cento... Vou... 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 Fazer uma... Uma... Postagem legal dele... Não é aquele... Mas eu vou... Eu vou fazer pelo que eu ouvi... Tanto de... Minha Mãe de Santo... Tanto de Silvina Moriçoca... O Danielson Gomes disse... Meu tio... Fala um pouco sobre o Motorola... Que antigamente se usava antes de subir... Para tocar... O Mitorão... Ele corrigiu... Ah... O Motorola... Falei... Oxe... O cara ia tocar de Nextel? Não... Então... Isso daí... Era uma coisa que tinha esse hábito... Quando o organ... Era de fora... Né... Ali... Ali no pagodô... Onde fica os atabaques... Tinha ali... Uma vasilha com o Mitorão ali... Para o cara... Lavar a mão, cara... Né... Lavar a mão ali... O cara vinha da rua... E tudo... Vou... Lave a mão ali... Né... Se o cara se negasse a lavar a mão... É porque ele estava com alguma coisa... Ou tinha tomado... Ou estava... Mas... Era esse hábito... O respeito pelo atabaque... Né, cara... É como você passar o álcool gel... Para ir mexer em alguma coisa assim... Mexer no machucado... De uma coisa... Mais sensível assim... Do corpo... É... Eu ainda só encontro... Eu não posso olhar... Vai logo... Vai logo... É... Vai logo... Que eu já vou acabar aqui... Calma... Ó... Ana Reis... Adoro ouvir as histórias de babaxaxa... Sobre o canovoé da Bahia... Eu volto num tempo que não conhecia... Agradecida... Mas era tão bom isso aí... A própria Bahia... Não era essa... Essa bagunça que é não... Esse mata-mata aí... De cheio de ladrão... Lá em cima... Você vai lá no... No... Lá na federação... Tem um lugar chamado Baixa da Égua... Pelo amor de Deus... Você não pode nem andar mais ali... Que todo mundo te rouba... E não é assim não... Ali... Olha... Eu sou uma pessoa de centro... Eu gosto da parte social... Da esquerda... Mas gosto da ordem da direita... Porque na época de... Antônio Carmagalhães... César Borges... Você tá rindo o que? Maluca... O que foi? Gostou da parte social da esquerda? A parte social... Não é bagunça... Invasão... Hum... Não... Esses negócios não... Vou mostrar essa live... Pro povo aqui de casa... Mas é... Não... A parte social... Não é bagunça... Bruno... Cadê você na live, Bruno? Não... Esse negócio... Ah... Vamos dar dinheiro... Vamos dar... Não... Dar dinheiro não... Você tem que ajudar quem precisa... Né... Ensina... Ensina a pescar... Não fica só dando peixe não... Ó... O Ivan tá online, né... Agora tem lugar... Tem lugar que não tem jeito... Você tem que dar o peixe direto... Mas você não pode dar o peixe pro país inteiro... Aí não... Nossa... Aí Antônio Carmagalhães... César Borges... É... Paulo Soto... A Bahia era outra... Outra coisa... É... Peraí... O Alexandre José disse que ele continua pagando... Aí ele se acostumei ainda de pagar bênção... É... Acabou essas coisas aqui... Ninguém vai falar nada disso aí... Mas eu acho mesmo que tinha que vir de cima pra baixo aí... Pra melhorar isso aí... Tá uma zona só... O Nelson Paula disse que aqui em São Paulo deveria ter uma federação como nos moldes antigos de Salvador... Mas é assim... É... É... Do ponto de vista jurídico... Não tem poder nenhum... Ninguém pode... Ó... Quem pode... Fechar... Lacrar... Estabelecimentos... Seja ele litúrgico ou comercial... É só a prefeitura... Nem a polícia pode... Nem a polícia pode... E o frota... E o frota... Estão aqui rindo... Quem? Duque, você me fez passar essa vergonha do não me cutuca toda hora... Ah, vai logo aí... Calma, eu tô aqui... Já vai dar uma hora... Entendeu? Então... É difícil... Tinha que ser... Uma coisa, cara... O Candor... Não teve o concílio de Nissea... Lá que... Não sei se foi... Na Turquia... Sei lá... Eu não me recordo também... Mas um monte de bispo... De um monte de lugar... De tal... Fizeram um concílio... Vamos conversar aqui... Vamos ajeitar... O Candor Mestre tem que fazer igual... Tem que ter o concílio... Fernando Cury disse que... Quando tiver a sua idade... Quer ter a sua sabedoria... Ô, meu velho... Quem sou eu, meu velho... O senhor é bem mais velho que eu... O Ney falou que já era... Tá gravado o que o senhor é esquerdiça... Não... O Imanzão... Nossa... Não... Ah, Ivana... Se enxerga, Ivana... Isso é ridículo, cara... Não, mas você tem que ter... Você tem que ter... Tem muita coisa boa da esquerda... Eu não gosto... Você dá desordem... E do extremismo... Né... É... Tipo... A esquerda do PSB... É uma esquerda que eu gosto... Eu gosto do Randolph... E o Lula... Não... Eu não gosto do Mollon... Aquele... A... A... Você que é como chama? Lá do Rio de Janeiro... Eu não gosto dele, cara... Aquele cara é intransigente... Né... Eu não gosto do Freixo... Eu não gosto desses caras... Entrou sozinho... Não sei... Que isso... Marca a reunião... Apareceu aqui... Marca a reunião... Amor... Quem é esse amor, Natália? Não fui eu... Foi o Google Assistente... Que entrou... Eu vi o Google... Que loucura... Acabando com a minha live... Vê aí... Que eu já vou acabar também... O Fernando Cury falou... Lula não... 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 E o Jefferson disse... William... Eu não gosto de extremismo... Isso impacta tudo... É... Não dá... Nem esse maluco aí... Cara... Eu vou falar... Ah... Pabotona Bolsonaro... Sim... Mas e aí... Cara... Eu tô... Pelo Pagodinho falou que o Lula será presidente em 2022... Você é doente mental... Também... Tem que ter uma terceira via... Cara... Agora... De verdade... De verdade... Eu não vou ser hipócrita... Chegou em 2022... Tá... O Bolsonaro... E o Nove Dedo... Anular voto... Não vai adiantar nada... Não vai adiantar nada... Vai ter que ir no Infeliz... Eu vou no Infeliz... Eu vou... Pra 2026... Votar em voto pra tirar ele... Mas tem que tirar esse maluco daí... Eu não tenho ninguém de... Estimação, cara... Fica... Ai... Ai... Mas... Não tenho político partido de estimação... Eu gosto das pessoas... Se a pessoa também não presta... Vai embora... Que nem o Randolph... Eu acho que é da rede, né... Eu não gosto da Marina... Aquela cara de formiga... Parece um alho... Aquela mulher... Pessoal... Ah não... Aquela mulher não ganha... Só aparece a eleição... Vocês só faltam pra minha casa... Ah... Dá licença... O Randolph eu gosto... Né... O Amoído... O Amoído... Sei lá... Esse é o Amoído, cara... Também é um cara que não... Sabe que não vai... Só vai aparecer na eleição também... Eu tô achando que ele é um Dória... Mais comedido... Você começa a ouvir o cara falar... Eu tinha até um negócio... Mas já peguei o negócio... O Ciro é um Bolsonaro estudado... Que é outro... Estúpido... Grosso... Bate mulher... Faz tudo... Né... Acabou? Acabou... Só o povo falando agora... Dando risada... Dando suas palhaçadas... E é isso... O Onifer disse que o senhor e o Waldir de Aira... Têm a mesma opinião em questão do Bolsonaro... É... Não sei o que... Não tô chegando nesse cara... Pai... Eu sou mesmo... Isso é... Já foi... Já acabou... E o Onifer... Não sou chegado nele não... De verdade... Tá bom? É... Boa noite... Bona sera, Catiúcha... Bona sera, Natasha... E é isso aí, entendeu? É... Muito obrigado... E... Até a próxima aí... Vou subir pro YouTube... Né... O Terreiro de Jagon Oficial... Essa semana tem vídeo... Arroba Terreiro de Jagon... No Instagram... E... Chacha Roberto... Roberto Chacha... No meu Instagram... Tá bom? E vai subir vídeo essa semana... E vou subir vídeo essa semana... Eu vou subir o que? Hum? Repetindo o que? Falando de... De popó... Popó... Da cocada, né? Acho que é... Acho que é isso mesmo... É... Falando de... Popó da cocada... E o... Da década de 50... Tá lá... O Choguinho pediu pro senhor... Cantar uma cantiga de Oxalá... Antes de estar encerrado... De Oxalá? Hum... Eu vou cantar uma... 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 Assim mesmo... Para o sucesso... Se não se fica... Fica cantando aqui... Amanhã todo mundo... Qualquer canoblé já estão cantando... Até canoblé que não é de Oxalá... Né... Já tá pondo cantiga, né? Vamos ver aqui... Negócio... 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 A suausz Fun... A suausz... A sua alrededor... A sua persona... I could... A sua�... A sua przyzdo... I could... A suaода... A sua... I could... I could... A sua esperivinha... Alá funfum atori xalá Ouê ajaleu Alá funfum atori xalá Alá funfum atori amim Alá funfum atori xalá Ouê ajaleu Alá funfum atori xalá Ibu kere leu Alá kere deu Epo kere xalá Alá kere xoibô Epo kere leu Alá kere deu Boa noite para vocês, muito obrigado pela paciência e pela interação aí, viu? Obrigado, um beijo em todos.